E aí, povos, eu estou aqui hoje dando um grau na casa e fazendo as matrículas dos alunos do próximo curso. Para minha surpresa, uma grande quantidade de vagas foi preenchida no primeiro dia. Não sou eu quem está fazendo as matrículas, nem fazendo conferência de documentos. Eu não teria tempo para isso. Eu vou fazer ao longo da semana, ou dos próximos 10 dias, a inserção dessas pessoas que já se matricularam no site www.abravabrasil.com.br Até o momento, não temos nenhuma única mulher e nenhum portador de deficiência. Eu recebi uma informação que seria vista com bons olhos, mas até agora ninguém. Caso vocês conheçam alguém que seja portador de deficiência, mas não pode ser o seu Zé Sagaz, cobrinha, e se passar por deficiente. O cobrinha não vai conseguir passar por deficiente. O sagaz, o astuto, é necessário comprovar que possui deficiência. É só deficiência visual que não dá, por motivos óbvios. O curso será todo adaptado para pessoas que são portadoras de deficiência. E eu destinei também vagas para mulheres, mas até agora nenhuma. Em relação... Em relação às vagas gerais, ainda sobram 26 vagas. Das vagas totais, né? Eu tenho que fazer um curso com 100 pessoas. Na verdade, se eu já tivesse fechado as turmas anteriores com 100 técnicos formados, não haveria essa necessidade nesse exato momento. Mas eu tenho que formar turma com 100 pessoas para fins futuros. E os fins futuros é MEC, ANAC, Força Aérea, mercado de trabalho crescente em relação a veículos aéreos tripulados, desenvolvimento tecnológico do país, etc, etc, e etc. Então, ainda restam essas 26 vagas para pessoas no público geral. A forma de inscrever, gente, é o seguinte, enviar o e-mail. A Sabrina vai conferir tudo, né? Primeiro, se a pessoa existe, se está tudo ok, se não está pedida pela justiça, essas coisas. E ela vai fazer um pré-cadastro lá e após o aluno ser efetivado como aluno, ela já me passa o final de tudo. A foto do aluno, os dados para que eu possa inserir no site. Vou fazer isso nos próximos dias, gente. Eu estou dando um grau na casa aqui, vocês não fazem ideia. Ontem eu já dei faxina, mas eu tenho que começar a organizar um monte de coisas aqui em casa, já avisando o final do ano, né? Que se aproxima, muita coisa para eu fazer. Separar documentos, entre outros. Mas então é isso aí. Quem tiver o interesse, faça o contato no e-mail que foi passado. Era para estar sendo o e-mail da associação, mas eu entrei em contato com a provedora do site e o e-mail, por algum motivo, não está funcionando, em hipótese alguma. Todas as configurações foram feitas. Aí, para não tumultuar, eu estou utilizando um dos meus e-mails. Eu tenho e-mail para cada tipo de assunto, porque realmente é necessário haver essa divisão. Bom, então é isso, gente. É o que eu tinha que passar de notícia. Quem tiver o interesse, faça contato através do e-mail. Restam poucas vagas, né? E eu vou fazendo ao longo dos dias aí a colocação dos nomes. Eu tenho que terminar o site lá para vocês terem ideia, mas nunca sobra tempo para nada. Complicado. Então é isso. Um ótimo domingo a todos aí.